Andressa Suíta aparece pela primeira vez após a live do Gustavo Lima com Leonardo, a live Cachaça Cabaré 2. A modelo não se pronunciou sobre a apresentação de ontem, mas mostrou os filhos, Gabriel e Samuel, comendo chocolate. Afinal, hoje é domingo de Páscoa, né galera? Você tá comendo um coelhinho? Coelhinho de chocolate? Você gosta de chocolate? Uma curiosidade chamou a atenção no vídeo de Andressa. É possível ouvir a live sendo tocada de fundo, com Leonardo e o embaixador cantando, mostrando que Andressa e Gustavo estão juntos na fazenda, já que o sertanejo postou um vídeo quase na mesma hora, com o mesmo fundo musical da live Cabaré e também na fazenda. São pequenos detalhes que os fãs se apegam, já que o casal não comunicou a volta publicamente. Resta a nós respeitar o tempo dos dois e qualquer novidade, tô trazendo aqui pra vocês quentinho. Andressa Suíta ainda deixou uma mensagem especial de Feliz Páscoa para os fãs, entre aspas, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí Obrigado.